Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Peço a Deus Peço a Deus que te guarde E te dê sua paz E te dê sua paz Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Quem me dará um ombro amigo? Quando eu precisar Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar Quem vai me levantar Quem vai me levantar Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos Quem te escolheu Pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Na minha indecisão Se eu me perder Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Não só coração Por isso Por isso eu estarei Aqui Quando tudo parecer Sem solução Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Peço a Deus que te guarde E te Native E te dê Pra lhe Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigos sim, se Deus quiser Quem me dará um ombro, amigo, quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos com só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Amar-te mais Que a mim mesmo Amar-te mais Que é tudo que há aqui Amar-te mais Que aos mais queridos Amar-te E dar a vida só por ti Quando nós trocamos o primeiro olhar O meu coração pediu Pra se apaixonar Igual ao sol Que nasce sol Pertence ao dia Quando eu nasci O meu amor Já te pertencia Se não existisse Eu te inventaria As estrelas Se eu pudesse Te daria Prometi a Deus Que aos céus Vou te levar E vou gritar Pro mundo ouvir Que sempre te amei E vou te amar Foi no primeiro olhar Que eu te consagrei O meu amor Nada vai nos separar Na alegria Ou na dor O mundo não verá Nosso amor se acabar Ou na dor Amém. 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 Ouvimos a palavra de Deus. Convido um dos padrinhos para proclamar a palavra de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos Por isso, revestir-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência Suportando-vos uns aos outros e perdendo-vos mutuamente Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou assim, perdoai-vos também Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual foste chamados como membros de um só corpo E sede agradecidos Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós Ensinai e ademosteai-vos uns aos outros com toda a sabedoria Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus Salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças Tudo o que fizerdes, em palavra ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia A minha alma Abrirei Naquele tempo, houve um casamento em Canadá, Galileia A mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos, tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse Eles, não tem mais vinho Jesus respondeu-lhe Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora, ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser Estavam seis talhas de pedra colocadas aí Para a purificação que os judeus costumavam fazer Cada uma cabia mais ou menos cem litros Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo sabiam Pois eram eles que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardaste o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Caná da Galileia E manifestou a sua glória E seus discípulos creram nele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Uma salva de palmas a palavra de Deus Aleluia Aleluia A minha alma abrirei Aleluia 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 Cristo é o meu Rei Pelas palavras do Santo Evangelho O Senhor aumente a nossa fé Podemos sentar um instante Eu quero acolher nessa noite também com muito carinho os pais de Jonas Que estão aqui Que estão aqui Senhor Josinaldo E Dona Sueli Que estão aqui Sejam bem-vindos E também acolho Senhor Corrêa José Corrêa E Maria Aparecida nessa noite Vendo seus filhos Hoje Recebendo essa graça de Deus No altar do Senhor Com certeza A emoção Mas acima de tudo A gratidão a Deus Deve preencher o coração de vocês Percebendo Que aquelas crianças Que vocês cuidaram Amamentaram Se preocuparam Hoje Tornam-se adultos Para assumir um compromisso Tão perene Tão solene Tão suave Diante do altar do Senhor É bênção de Deus Na vida de vocês Chegarem Ao olhar O casamento dos filhos É gratidão a Deus Que deve Prorromper Do coração de vocês Desses dois casais Que unindo agora as famílias É acolhe Bruna Na sua família E acolhe Jonas Na sua família Formando agora Uma grande família Jonas E Bruna O dia Que vocês Sonharam Planejaram Rezaram Chegou Chegou o dia Em que vocês Estão contrariando Uma lógica Lógica do mundo Que está aí fora A lógica do mundo Que se paganiza Que se descristianiza A lógica do mundo Que prega Contra a família Que prega Contra o sagrado Que vai de encontro A Deus Quando você Jonas Adentrou A esta igreja Casa de Deus Quando você Bruna Atrás Seguiu também Os passos Do seu Futuro esposo Daqui a pouco Vocês estão Contrariando Essa lógica Porque A lógica Do não Dizem aí fora Assim Vamos tentar Se der certo Vamos conviver Se der certo Deu Se não der certo Cada um vai para um lado E para o outro E pronto E assim Seguimos nossa vida É a lógica É a lógica Do consumo Do descartável Eu compro uma roupa Gostei na loja Mas depois Desgostei Não uso mais Jogo fora É a lógica Do descartável Infelizmente Meus filhos Nós estamos Trazendo isso Para dentro Dos nossos relacionamentos Vocês Nesta noite Estão Contrariando Essa lógica A lógica Do incerto A lógica Do se der certo A lógica Do passageiro Porque O não Que o mundo Fora Diz a família Daqui a pouco Vocês dirão Ao contrário Sim Jonas Dirá Bruna Eu te acolho Como meu esposo Sim Dirá Jonas Bruna Eu te acolho Como a minha esposa Nesta noite Mas a acolhida De vocês Nesta noite Você Que nesse período De namoro Depois veio O doivado Agora Vem esse passo Abraço De Deus Na vida de vocês Essa acolhida De você De você Um ao outro Em primeiro lugar Houve uma escolha Primeira Deus os escolheu Deus os elegeu Deus os consagrou Em primeiro lugar Pela graça Do batismo E hoje Jonas Hoje Bruna Deus acolhe O sim De vocês No altar dele Nós nessa noite Apenas somos convivas Convidados Dessa festa Para ouvir Esse sim Que transforma A vida De vocês Um sim Que cheira Respira Transpira Amor Acima de tudo Nesta noite Bruna Jonas Nós estamos Celebrando o amor Nós estamos Celebrando o amor É o amor Que nós celebramos Aqui Mas não o amor Novamente Que se prega Lá fora Os cantores Gritavam Há certo tempo Há certo tempo Atrás Na idade Estão celebrando Comunidade de Colossenses Perdoe o padre Dizendo assim Irmãos Vós sois amados Por Deus Só ama Quem é amado Eu só dou Aquilo que eu tenho Se eu não tenho Se eu não me sinto amado Não darei amor Quanta gente Mal amada Na vida Amargurada Porque ainda não experimentou Um verdadeiro amor O cristão O batizado Experimenta um verdadeiro amor Que transforma a vida O amor É capaz De apagar Um milhão De pecados O amor É capaz De curar Tanta enfermidade O amor É capaz De dar vida nova Aquilo que muitas vezes Está velho Decrépito Por isso Bruna Jonas Sintam-se amados Por Deus Nesta noite Sintam-se amados Sintam em primeiro lugar O amor de Deus Na vida de vocês E mais De São Paulo Sois seus santos eleitos Santos eleitos Todos nós Chamados a vida de santidade E aí Bruna O amor de Jonas Por você O amor de Bruna Por Jonas Deixa De ser apenas Eros O primeiro impulso No coração Tenha misericórdia Com Bruna Bruna Misericórdia Com Jonas Miser De miséria Todos dois Têm suas misérias Os defeitos De fábrica E cordes E eu sei Que no coração De Bruna Jonas Por você Tem amor E eu sei Que no coração De Jonas Por Bruna Tem amor E se tem amor Tem misericórdia E aí As misérias Um do outro Serão Olhadas com o coração O casal Que perdeu a misericórdia Bruna E Jonas Torna-se juiz Um do outro Começa a apontar O defeito Um do outro O casal Que perdeu a misericórdia Qualquer briguinha Qualquer dificuldade Já é o dedo Já é o dedo Já é o dedo em riste Apontando Você é assim Você não presta Seu temperamento É isto Perdeu a misericórdia O casal Que tem a misericórdia Olha Para o defeito Com o coração E se tem amor No coração O coração Tem razões Que a própria razão Desconhece Casais Que estão aqui Nesta noite Celebrando Com Bruna E Jonas Nunca percam A misericórdia Porque também é amor Na vida de vocês É também amor E veja São Paulo Continua dizendo Que o amor Também Vem Será revestido De bondade Bondade Humildade Casal Que perdeu A humildade Diz Eu não preciso De você Para nada E aí O egoísmo Toma conta É o meu dinheiro Minhas coisas Minha vida Não Hoje Jonas Hoje Bruna Esse amor de Deus Que abraça o amor de vocês Quebra o orgulho E transforma o orgulho Em humildade Eu preciso de você Você precisa de mim Olhe para Bruna Jonas Olhe Bruna para Jonas Vocês a partir de hoje Precisam um do outro Não é para beijar não Não é agora não Viu? Tenha calma Né? Precisam um do outro E mais ainda O casal humilde Diz Nós precisamos De Deus Nós precisamos De Deus Não tire Deus Da vida de vocês Eu vos suplico Nesta noite Família que reza Família que edifica A vida Na rocha Que é Cristo Virão as chuvas As tempestades Mas a casa Não cairá Casal humilde Não cairá Dóceis Palavras Ser manso e humilde de coração Como é o nosso Senhor Por isso Também Não pode faltar A paciência E aí paciência É dom do Espírito Santo Peça muita Peça muita paciência Paciência Porque Bruna Porque Bruna Muitas vezes Vai se atrasar Vai demorar Não vai compreender Paciência Porque Jonas Muitas vezes Não fará Os seus gostos Paciência É uma lentidão Para a briga É uma lentidão Paciência Jonas Paciência com Bruna E Bruna Paciência Com Jonas Que é dom do Espírito Santo Mas meus filhos No casal Na vida conjugal Não pode faltar Outros elementos Que vão dizendo Que vocês se amam Além desses Que São Paulo diz O diálogo Padre Zezinho Na música A oração pela família Vai dizer Que ninguém vai dormir Sem pedir Ou sem dar Seu perdão E muitas vezes A partir de agora Ou já antes Do namoro Quantas vezes O exercício Do perdão Terá que ser oferecido O exercício Do perdão O exercício Do diálogo O exercício Da fidelidade Nas pequenas coisas Bruna Jonas Não é sua felicidade Mas ele completa A sua felicidade Jonas Bruna Não é sua felicidade Mas ela completa A sua felicidade Sejam felizes Façam um ao outro Feliz Se alimentem Da palavra de Deus Do amor de Deus E tudo mais O será acrescentado Na vida de vocês Na graça E na casa Na família de vocês Que hoje vocês Constituem Diante desse altar Queridos convidados Dessa noite Nossa presença Nossa presença aqui Não é uma presença Para olhar se a noiva Está bonita Ou se o noivo Está bonito Não A presença Nossa Nesta noite É uma presença Orante Porque aquilo que Deus Coloca a mão A graça Transborda O amor Transborda Por isso peço Também a vocês Nessa noite Os padrinhos Que estão aqui Convidados Parentes Amigos Que rezem Rezem por Bruna Rezem por Jonas Não para que dê certo Porque Deus já disse Dá mais do que certo Para que eles sejam fiéis A missão que hoje assumem Diante do altar No mundo de tantas infidelidades Nós somos chamados A fidelidade E se somos fiéis Deus nos confiará Muito mais Deus nos dará Muito mais Portanto Oremos Rezemos Supliquemos A Deus Dessa noite Por este jovem casal Para que a graça E a força de Cristo Nunca falte Nos momentos de alegria Nos momentos de tristeza Seja a presença de Jesus A fortaleza Na vida deles Mas também na vida De todos nós Nós precisamos De Cristo Nós precisamos Santificar Nossas famílias Nossas famílias São sagradas Não é um ajuntamento De pessoas Deus quis Ter família E quando Deus quis Santificou Peço também Que santifiquem A casa de vocês Que sejam lares Que a presença De Cristo Possa habitar Possa conviver Possa transbordar Em amor E misericórdia Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Fiquemos em pé E acompanhemos o rito Caros noivos Vieses um ao outro Sim 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 Estais dispostos A receber com amor Os filhos Que Deus Os confiar Educando-os Na lei de Cristo E da igreja Sim Sim Para manifestar O vosso consentimento E selar A sagrada aliança Do matrimônio Diante de Deus E da igreja Aqui reunida Daí um ao outro A mão direita Eu Jonas Te recebo Bruna Por minha esposa Te prometo Ser fiel Amar-te E respeitar-te Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Todos os dias Da nossa vida Eu Bruna Te recebo Te recebo Jonas Por meu esposo E te prometo Ser fiel Amar-te E respeitar-te Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Todos os dias Da nossa vida O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó O Deus que abençoou Os nossos primeiros pais No paraíso Confirme E abençoe em Cristo Este compromisso Que manifestaste Esperante a igreja Ninguém separe O que Deus uniu Por Cristo Nosso Senhor Amém As alianças Sinal do amor De Deus Que nos escolheu Que nos entregou Um ao outro O que Deus te somme Amém 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 Jonas, Bruna, olhe para as alianças de vocês Perceba que não tem começo, não tem meio e não tem fim Na Bíblia o círculo é o sinal do eterno, do para sempre Por isso é o eterno que vocês colocam no dedo de vocês esse sinal Os esposos colocam a aliança no único dedo que tem uma veia que vai direto ao coração Só este dedo, só os esposos Por isso é eterno o amor Lembre Bruna, lembre Jonas Que é também presença um do outro, na vida um do outro Deus abençoe estas alianças Que ides entregar um ao outro em sinal de amor e de fidelidade Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Bruna Receba esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Salve de palmas para Jonas Jonas Receba esta aliança Sinal de Deus Conosco Sinal de que será Para sempre Receba esta aliança Amém Amém Sinal de Deus Conosco Sinal de que estará Para sempre Entre em nós Caros fiéis Roguemos a Deus Que derrame suas bênçãos Sobre Jonas E Bruna Que ele ajude bondosamente com seu auxílio Aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio Vamos apontar nossa mão direita em direção A eles Cada um possa fazer uma prece, uma oração Pedindo a bênção, a graça e a bondade de Deus Na vida deste jovem casal Ó Deus Vós unís a mulher ao marido E dai a esta união estabelecida desde o início A única bênção que não foi abolida Nem pelo castigo do pecado original Nem pela condenação do delúvio Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos Que unidos pelo vínculo do matrimônio Esperam ser fortalecidos pela vossa bênção Enviai sobre eles, Senhor A graça do Espírito Santo Para que impregnados da vossa caridade Permaneçam fiéis na aliança conjugal O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Bruna Ela busca o exemplo das santas mulheres Exaltadas com louvores nas sagradas escritoras Nela confia o seu marido Jonas E saiba honrá-la com a devida estima Reconhecendo a companheira e coerdeira da vida divina E amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja Nós os pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos Permaneçam firmes na fé Amem os vossos mandamentos Que se concebem fiéis um ao outro E sejam para todos um exemplo Animados pela força do Evangelho Sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo Sejam eles Fecundos em filhos Pais de comprovada virtude E possam ver os filhos de seus filhos E enfim, após uma vida longa e feliz Alcancem o reino dos céus O convívio dos santos Por Cristo nosso Senhor Por Cristo nosso Senhor Amém Melhorou, né Bruna? Nem a cantora respondeu Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Amém Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus Um abraço Um abraço Um sinal de paz Amém 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 Deus aí está Onde existe o amor E o eterno amor Deus aí está Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna Amém Podemos sentar cantando Que bom Senhor ir ao Teu encontro Poder chegar e adentrar a Tua casa Sentar-me contigo E partilhar da mesma mesa Te olhar Te tocar Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Estão casados com a graça de Deus Uma salva de palmas Participando desta alegria E tem paz e o Senhor vos acompanha Graças a Deus Quero estar com você Lembrar De cada momento De cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu Foi Deus Foi Deus Para fazer Provado de fogo Pra poder se tornar Com o tempo Um belo tesouro Tão raro no mundo Sacramentos Sinto selado Por Deus Você E eu Quero estar Com você Lembrar De cada momento bom Reviver A nossa história Nosso amor Quem nos uniu Foi Deus De cada momento bom Foi Deus Vai levar Veja Vete Vete O que é que é? O 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 que é?